Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos hoje aqui, novamente, com a nossa épica série de Jurassic World. E é o seguinte, pessoal. Estou aqui, ó, mostrando o meu Dimetrodon. Tá bonitão. Ele já tá no nível 30. E, logo, logo, a gente vai fazer um híbrido com ele também, pessoal. Acabei de ver aqui, ó, ele faz um híbrido com o Prionosucrus. Prionosucrus, exatamente, que é o Priontrodonte, que é muito massa, hein? E eu achei ele muito legal aqui no nível 30, gente, ó. Olha essa coloração, véi. Que coisa absurda, né? Muito bonito. Bom, não vou ver as curiosidades dele porque não está completo. Ele precisa estar no 40 pra que seja possível a gente ver tudo. Então, fica para a próxima. A gente pode ver de quem aqui, ó. Do Velociraptor a gente já viu. Você também. Vamos ver alguém que já esteja aqui no nível 30. Opa! Sucumimo. Vamos evoluir ele, galera. Sem perder muito tempo aqui, ó. Tá. Eu vou deixar ele incubando aí. Não tem problema porque a gente tem alguns eventos pra fazer, tá? Tem alguém que a gente pode upar. Aqui é um Pteranodonte. Que loucura, hein? Nível 10. Ele acabou de sair da incubação também. Da incubadora. Sei lá como que fala. Beleza. Pteranodonte. Alanka. Hatsugaropteris. Esse aqui a gente pode evoluir, mas não vai ser agora, né? Olha de Morphodonte o tanto que a gente tem, galera. É uma loucura, hein? Então a gente tem que dar uma atenção especial pra todo mundo aqui. Beleza? Aqui eu vou colocar pra incubar, gente. Alguns que a gente tem aqui, principalmente os lendários. Deixa eu ver se eu tenho algum carnívoro. Tem o Sucumimo. Muito bom, já que a gente já tem dois lá e quanto mais, melhor, né? A gente vai tentar levar ele para o nível 40 também. Beleza? Ó, o Naissauro ou o Xunossauro? Xunossauro, vai. Quem mais? O Naissauro também vou pôr junto, vai. Só pra não dar aquela briga. Vamos colocar os dois para incubar ao mesmo tempo. Rapaz, eu tenho mais um Xunossauro, gente. Tá de sacanagem comigo. E deixa eu ver aqui. Tem um Pteranodonte. Por que não, né? Bora. Eventos, pessoal. A gente tem muitos eventos aqui, inclusive o Saku do Chão. Talvez a gente comece esse hoje, talvez não. Vamos ver, tá? Primeira coisa. Esse evento aqui é um evento que a gente vai combater lendários com super raros. Então, não é tão difícil assim, vai. A gente vai começar, então, enfrentando o Naissauro nível 37. E eu tenho aqui esses carnívoros, que são uma beleza, só que não, né? Meus Espinossauros aqui é tudo tranqueira, galera. Que isso? Bom, é isso aí. Pelo menos ele só tem um, eu tenho três. Talvez eu tenha uma vantagem aqui se ele jogar errado, né? Então, vamos nessa. Se você gosta aí de Jurassic World, já deixa o seu like aí. Vamos nessa. Nossa. O Naissauro, o que você pode aprontar? É, não conseguiu matar meu Espinossauro, se lascou, velho. Mas se lascou bonito, porque eu só vou ficar acumulando. Tá jogando errado, hein, Manolo? Ele tem 1.600 de vida, gente. Então, a gente tem que caprichar no ataque, né? Beleza, o primeiro Espino caiu. Agora a gente já tem um Velociraptor. Porém, o dano desse Velociraptor é muito baixo. Então, vamos fazer o seguinte. Já vou atacar com 2 aqui. Beleza, já tirei um pouquinho de vida dele, o que é ótimo. Ou será que eu não deveria ter feito isso? Não, deveria sim. Vamos ver. Atacou com 2. Morreu. Eu acho que eu poderia ter bloqueado, né? Mas ele não vai ter chance agora, galera. Eu acho. Ah, não, não. 500 de dano, quase, é muito alto. Então, a gente conseguiu. Velociraptor chega com tudo. Já era. Querendo ou não, Velociraptor é forte. No nível 40, ninguém segura, galera. Ninguém segura. Ainda mais contra alguém que tenha uma pequena desvantagem contra ele. Muito bom, galera. Uau. Primeira batalha foi. Lembrando que são 2 para esse evento. E a gente vai ganhar um lendário. Uau. Ah, tá de sacanagem, né? Olha aí, ó. Só porque eu falei, agora é o oposto, gente. Eu vou jogar contra um cara que eu tenho desvantagem. Talvez eu nem consiga, para falar bem a verdade para vocês, ó. Porque com um golpe ele vai matar qualquer um, meu. Ih, galera. Não vai dar, não. Eu teria que ter 3, pelo menos, super fortes aqui. Cara, não vai dar para matar esses T-Rex aí com esses dinos que a gente tem. Ah, jogo. Vai fazer eu perder dinheiro à toa aqui, entrando nesses eventos. Tá de sacanagem comigo, né? Tem que fazer, galera. Uma mordida ele vai matar qualquer um dos meus dinos. 900 de dano é muita coisa. Tá. Pelo menos ele tá gastando bastante ponto. Mas não muda nada. Ele vai me matar de primeira em qualquer um, né, velho? Tá. Por favor, não ataca. Não! Ele atacou com 1 e me matou, velho. Que ódio. É humanamente impossível, velho. Eu tô pensando aqui em uma matemática para conseguir matar ele, mas não tem como, gente. Ó. Não, na verdade dá. Ai, caraca. Por 100, galera. Por 100. Eu vou tentar mais uma vez, mas eu não quero ficar gastando muita coisa aqui com ele, não, tá? 4. Tá. Vamos de novo, gente. Não vou desistir porque eu não sou desses de desistir, não. E esse lendário pode fazer a diferença para nós, beleza? Ó. Qual que vai ser minha estratégia agora? Se liga. Ó. Vou falar bem a verdade para vocês. Esses dois primeiros aqui. Na verdade, o primeiro dino tanto faz, porque ele vai matar com uma porrada só. Então eu só revivi esses dois. Vamos lá. Eu tenho muito dinheiro aqui no jogo, então não tem problema se a gente perder de novo. Ó. Se ele matar... Ele tem que acumular aqui. Beleza. Acumulou, ele vai matar esse. Ok. Gastou dois. Justo. Agora eu vou fazer diferente, galera. E talvez isso dê a vitória para a gente ou não. Aqui eu vou bloquear uma e acumular dois. Se ele atacar com um, a gente está bom. Ai. Ai. Ah, filha da mãe, velho. Não é possível. Ele me sacaneou, velho. Na primeira ele... Ah. Daí não dá. Aí não fecha a conta. É. Não vai dar. Cinco ataques não mata ele. Pô, Estegossauro. Pô, Estegossauro. Se eu tivesse dois Estego nível 40, eu conseguiria. Vamos tentar mais uma vez. É a última. Prometo. Uau. Parece que o meu plano agora deu certo, gente. Parece. Não sei. Mas parece, tá? Vamos usar aqui. Agora eu estou de boa. Ainda vou atacar uma nele. Vai. Beleza. Perfeito, gente. Perfeito. O problema é que, né? Ele não defendeu nada. Ele está com quatro pontos. Vamos ver. Atacou com três. Ele vai bloquear uma. Então, talvez essa porradinha que eu dei nele faça a diferença. Vamos ver. Ai, ai. Eu tenho oito, galera. É isso que eu queria. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Consegui! Ah, moleque! Nossa, gente. Conseguimos, hein? Nada é impossível nesse jogo. Nada. Mentira. Tem algumas coisas que são impossíveis, sim. Mas olha aí. Estegossauro acabando com o T-Rex, velho. Nossa senhora. Que alegria. Bom, demorou, mas a gente conseguiu o nosso lendário aí. Eu acho que valeu a pena. A gente gastou aí bastante gold, mas... Vamos ver se vai vir um lendário bom, galera. Sukumimo? Pô, Sukumimo é um cara aí que tá batalhando pra ir pro nível 40, gente. Nada mal, tá? Muitos pontos de lealdade. Daqui a pouco eu vou estar com 10 mil aí. E é lógico, eu vou jogar essa liga aqui, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Vamos começar lá de baixo. É sempre assim que eu começo jogando isso daqui. Vamos com você, com você e com você. Grátis? Uau! Promoção de Natal? O que que é? Vamos lá. Jogando aqui grátis pela primeira vez. E teve vários eventos desse aqui que eu me arrependi de não ter jogado, digamos, seriamente, né? Ah, me ferrei já. Pô, velho. O cara vem com os dino aí forte pra caramba. Priotrodonte é o que eu queria lá. Lembra que eu falei pra vocês? Que é o do Dimetrodon? Bom, não tem o que fazer. Eu tenho que trocar aqui pra ver se a gente se vira nos 30. Mano, um híbrido no nível 1 tem 1.100 de vida? Que coisa absurda. Matou o meu coitado ali. Ah, isso aqui não vai ter chance. Infelizmente, o cara com um híbrido lascou tudo aqui, ó. Não tem nem o que fazer, gente. Só desiste, né? Aqui a gente tá num nível que a gente já tem que começar com os dinos mais fortes, aí com pelo menos mais de 1.000 de vida ou alguma coisa próxima disso, tá? E eu comecei com herbívoro. Sempre começar com herbívoro é uma ideia não muito boa, né? A galera sempre vem de carnívoro, velho. Sempre. Nem assim não consegui matar ele, ó. Ah, alossauro vacilo. Vai lá. Priotrodonte. É o Prionosucos com o Dimetrodon. Muito bom. Até rimou. Eu acho que é, né? Aquele que a gente viu. Fazer o quê, né, minha gente? Fazer o quê? Bom. Beleza. Vocês querem jogar mais pesado? Então a gente vai mais pesado, ó. Vou começar com o Metrorincos. Vou conter o Zinossauro e um carnívoro que vai ser o Ostafricassauro. É uma combinação mediana. Não tem nada de forte aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu tô precisando muito, galera. Muito, muito, muito. Upar aí muitos dinos pro nível 40 porque o nível aqui tá pegando, né, ó. Pô, agora a gente pega uns fracão aí. Ô, jogo. Melhora aí esse negócio. Que isso? Agora eu peguei força demais aqui, galera. Nem precisava de tudo isso, ó. Vamos acumular. Agora tá fácil. Ó o Micropossauro dele, velho. Tá brabo, hein? Hã? Ah, mano. Chega de palhaçada, vai. Boa. Matei. Já era. Ele tá acumulando tudo, tudo, tudo pra tentar matar alguém do meu time, né? Nossa, Parasaurofolo. Trocou. Ué? Não entendi mais nada, galera. Eu ia trocar pra matar aquele Parasauro. Ele trocou e ficou em desvantagem. Ah, ele quer que eu mate logo, né? Eu acho que é isso. Não. Ele defendeu? Não entendi mais nada nessa batalha. Que bizarro. Seca de um Tossauro. É que era o mais forte que ele tem, né? De certo, ele pensou. Vou jogar tudo que eu tenho pra ver se dá alguma coisa. Ih, oxe! O cara defendeu com quatro. Ah, vai ficar empatando o bagulho aí, então. Bom, beleza. Eu vou atacar com quatro. Cinco, vai. E vou... Aê! Aê! Peguei você, hein? Eu sabia que ele ia defender com quatro, gente. Então eu ganhei um a mais pra, né? Pegar essa vantagem. Bom, Manolo. Agora você joga esse Parasaurofolo aí. Na verdade, é Parasauro... É Parasaurofolo que fala, né? Eu sempre falo errado, gente. Me desculpem, tá? Parasaurofolo. Ih, toma essa! Ametriorincos! Vai lá, velho. Faz rodar o peão aí. Beleza, gente. Esse negócio aqui tá difícil de ir escalando, escalando. Porque o nível aqui tá realmente muito bom. Mas, vamos ver aqui pra onde que a gente foi agora. Eu tô... Ih, velho. Esse negócio vai longe, galera. Eu tenho que ver quanto tempo que tem esse evento ainda pra ver se a gente vai conseguir subir mais ainda. Pega um pacotinho! Vai, pacotinho! Vai, pacotinho! Ah, filha da mãe por pouco. Tá. Vamos mais uma, tá? Pra não dizer que eu só fui uma vez. Novamente, galera. Agora eu vou começar com o Prionosucos. Vamos jogar o Dimetrodon, que tá no nível 30 e quer aparecer. E vamos jogar o Pachinossauro, que é um cara que... Sei lá, eu nunca joguei com ele, eu acho. De poucas vezes eu joguei com ele. E vamos ver no que deu, beleza? Pachinossauro... É, a gente tá com um time bem forte. Eita! O Yudon dele é muito forte. O cara tá com dois híbridos aí. Legal, hein? Parasauro. É um híbrido? Ei! O cara jogou o Dino que ele tem desvantagem. Eu não entendo isso, galera. Esses caras são malucos, né? É, eu acho que ele vai tentar me matar aqui com esse Yudon. Bonito, hein? Bonito esse Yudon, mas não vai matar, não. Agora você cavou a sua própria cova, meu amigo. Só digo isso, ó. Três. Matou. E acumulou. Uhul! Yudon, tchau! Jogou muito mal, galera. Ele jogou mal. Sou obrigado a falar, hein? Ele podia ter deixado eu matar esse pra acumular pontos pra usar com o Yudon. Enfim. Matou? Matou. Parasauro caiu. Mas agora, ó o nosso lindo Dimetrodon aí, galera. Espetáculo da natureza, hein? Vamos lá. Dois. Eu joguei com dois. Nem precisava de tudo isso. Era um só. De rabada nele, mano. Isso aí. E por fim, galera, o temido, o Alangasauro. Que de temido não tem nada, né? O cara tá com um zíbrido bizarrão aí, velho. Vamos lá. Dimetrodon. Força total contra ele. Ihul! Esse foi o astro da noite, galera. Dimetrodon, sem dúvidas, foi o grande astro de hoje. Muito massa, né? Isso porque ele nem tá no nível máximo. Mas eu vou querer colocar ele sim no nível máximo. Beleza? Parabéns. Vamos ver. Será que a gente foi pra 50%? Yes! Subimos! Nossa senhora. Deu um soco aqui na parada. Subimos, galera. Liga das presas. Aí sim. Eu vou tentar ir até o final com esse objetivo aí, tá? Vamos ver se vai dar certo. Dinheirinho, tá bom. É, comida. Nada mal. E bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Então, eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece aí de deixar um like. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu. Fui!